O coração, pois não vai terminar no verão, enfim Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar para mim Queixo das rosas, mais que roubagem As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam O perfume que roubou o letinho, ai, meias lindas Parabéns, meus olhos, os sonhos E quem sabe sonhar os sonhos? O fim Baixa outra vez E quem sabe sonhar os sonhos? O fim